Por mais de 5 horas as equipes da polícia militar estiveram no shopping para entender como foi a ação dos bandidos e procurar por pistas que levassem ao paradeiro dos criminosos. A polícia está aqui porque uma joalheria foi furtada durante a madrugada. O estabelecimento fechou por volta das 9 horas da noite. As funcionárias retomaram o trabalho hoje por volta do meio dia. Não conseguiram abrir a porta por causa de um problema com alarme. Na sequência elas perceberam que faltavam na vitrine várias joias de ouro. Depois disso elas decidiram ligar para o proprietário da joalheria. Ele também veio e não conseguiu abrir a porta. Na sequência eles chamaram a segurança do shopping e entraram e perceberam um grande prejuízo que pode ultrapassar o meio milhão de reais que além das joias dinheiro também foi levado. Lá dentro a gente percebe a presença também da polícia técnico-científica que faz nesse momento uma perícia minuciosa. Aqui já estiveram policiais do Giro e policiais da Rotam. Nós não fomos autorizados a filmar no interior da loja e ninguém aqui do shopping quis gravar entrevista falando inclusive sobre a segurança. Esse foi um grande fator que chamou a atenção da dona dessa joalheria para se mudar aqui para o shopping. A segurança. Infelizmente isso ela não teve e agora amarga mais o prejuízo principalmente agora nessa época de final de ano que a gente percebe que as vendas aumentam. E ela contava sem gravar entrevista que eles tinham pegado todo o investimento e comprado novas joias para que eles pudessem vender agora no Natal e agora estão com prejuízo. A informação que a gente tem é que os bandidos entraram por uma loja que está em construção, pelo telhado, passaram e quebraram o forro da joalheria. Conseguiram entrar, ficaram muito tempo dentro da loja, levaram os produtos e voltaram pelo mesmo lugar. Inclusive a polícia técnico-científica e as equipes da PM estão acompanhando os vestígios que esses criminosos deixaram aqui no shopping. Com relação ao caso que aconteceu nesse domingo, a polícia ainda não tem informação dos suspeitos. No final de novembro, a polícia desvendou um assalto em uma joalheria em outro shopping da capital. Foram roubados cerca de 70 relógios, canetas e abotoaduras. Todas as peças de marca de luxo e custam em média 30 mil reais cada uma. Segundo a polícia, os criminosos planejaram o assalto durante dois meses. Nesse vídeo, uma das comparsas finge estar passeando no shopping para monitorar a segurança da joalheria. Ele está lá daquele lado e a porta está acima. Olha lá, amigo, segurança de lá. Os criminosos foram localizados numa chacra em Senador Canedo. Houve troca de tiros e cinco assaltantes foram mortos no confronto. Duas mulheres foram presas, inclusive a que filmou a joalheria. De acordo com a investigação, a quadrilha seria de São Paulo.